Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma promoção, mega promoção Esfera e Smiles, porém acaba rápido Dia 20 termina a promoção Dia 18 ao dia 20, são apenas 3 dias pra ocorrer 18, 19 e 20 Então corra antes que acabe Por isso que eu vou correr com o vídeo aqui Pra dar tempo pra você comprar também as suas milhas Smiles E eu vou explicar pra vocês como funciona Primeiramente, você precisa ser cliente Esfera Então o que você vai fazer? Você vai entrar no site Esfera, se cadastrar e assinar o plano Caso você seja um cliente ativo ao programa Esfera, tá? Então o que nós vamos fazer? Você vai assinar o plano, o Clube Esfera pode ser o mais barato Não tem problema, pode assinar hoje dentro de algumas horas Você já vai conseguir então assinar o plano Então eu estou mostrando que se você não é cliente Esfera E vem uma promoção como essa Basta você se cadastrar e esperar alguns minutos, algumas horas Pra poder reconhecer que você é cliente do Clube Pra poder ativar então o desconto Então funciona assim Você vai entrar nesse site da Esfera e se cadastrar Escolher o plano mensal que mais combina com você Eu peguei o primeiro plano, mais barato R$29,90 por mês, tá? Então esse plano aqui, R$29,90 por mês Pra mim já tá ótimo, tá? Só pra poder ganhar os descontos na hora de comprar os pontos E transferir depois pros parceiros, tá certo? Aí nesse mesmo momento que você tá vendo comigo aí Tá aparecendo uma imagem no site da Esfera Esfera, Festival de Inverno Junte pontos até 20 de julho, né? Compre pontos com desconto só para cliente do Clube Esfera Cupom 50OFF Inverno 50 Esse é o cupom, tá? 50OFF E cupom 30% OFF Para os demais clientes Então 30% OFF E logo em seguida Aparece o Festival de Inverno Smiles Até o dia 20 de julho Cadastre-se na promoção Até 100% de bônus Para transferir para os pontos do Esfera para Smiles, tá? E aí, o que nós vamos entender aqui neste caso? E aí eu quero que você entenda Primeiramente, vamos focar na Esfera Depois a gente vai pensar no Smiles Você vai entrar então no site da Esfera Como eu mostrei aí pra vocês Preencher seus dados Cadastrar Escolher o plano Feito isso Você vai então comprar as milhas que estão em promoção 50% OFF Tá? Você tá vendo na tela do vídeo Que a cada mil milhas Custa R$70 Você aplicando os 50% OFF Que é o inverno 50% Vai cair pra R$35 o milheiro Tá? Não está bom Vai ficar melhor Depois vai ficar ótimo Aí pronto Olhei que tá tendo uma promoção Que se eu transferir os pontos do Esfera Para Smiles Eu vou ganhar 100% de bônus Até 100% de bônus E como que funciona isso? Clientes do clube Smiles Ou seja Eu sou assinante do clube Smiles O mais barato que tiver O plano mil, por exemplo R$39,90 Então se você pegar o plano mil Custa R$39,90 Pode ser que tenha algumas promoções aí Que você pague até mais barato Mas por exemplo Eu vi que tem esse banner me informando Que tem a promoção de 100% Então pra ganhar 100% Eu tenho que ser assinante do clube Smiles E eu sou uma pessoa que eu me vejo ao Smiles Eu adoro o clube Smiles Por vários motivos Viagens baratas Mais econômica O shopping eu adoro Comprei várias coisas aqui da casa Com milhas Smiles Ar-condicionado Televisor Tablet Tudo com milhas Então o que acontece Eu vi a promoção do Sfera E vi da Smiles Então se encaixa Então eu tô vendo que dá pra me encaixar E levar vantagem com isso Então o que eu vou fazer Eu vou assinar o clube Smiles também Pronto Assinei o clube Smiles O plano mais barato mil, por exemplo E sou o cliente do Sfera também Assinei o clube Sfera Por que eu estou falando isso E batendo essa tecla Porque talvez você ache Que é simplesmente Se preencher o propósito da Sfera E da Smiles Que você vai transferir E vai ganhar essa quantidade de milhas Não Se você não é cliente Assinante do clube Sfera 30% off Ou seja Inverno 30% E se você não é cliente Do clube Smiles Assinante Pagante Você então vai ganhar 50% Tá Então a regra é essa 50% para os demais clientes Conforme eu estou mostrando Pra vocês na tela E 100% para os clientes Do clube que pagam assinatura Ok Pronto Comprei as milhas Então No Sfera Comprei a quantidade Que cabe no meu bolso Aqui pra mim A Sfera está me oferecendo Até 300 mil Ok E aí você vai fazer o que? Você vai comprar Essa quantidade de milhas Um exemplo E vai então agora Transferir Para A Smiles Só que Antes de você Transferir pra Smiles Você vai preencher O cadastro Colocar o seu CPF Aqui ó Oficialmente Os seus dados Então eu vou colocar aqui Pra vocês verem Aqui dentro Do Quadradinho Pra vocês entenderem Que funciona assim Porque muitos podem Já Isso é básico Não Muitas pessoas não sabem disso Eu tenho vários membros Do canal Que não conseguiram Os pontos Porque não Passam por essa etapa Preenchi aqui Agora eu vou lá No Sfera E transfiro os pontos Pra Smiles Uma dica que eu dou pra vocês Sempre que vocês puderem Dar um print Na tela Que você se cadastrou Pra parecer Que você realmente cadastrou Pra ter uma garantia Que você realmente fez O preenchimento Do CPF No cadastro Pronto Você sabe muito bem Que da Sfera Para os problemas parceiros Latam Azul Smiles É 30 mil Mínimo Pra transferir os pontos Então tem que ter 30 mil pontos Pelo menos Pra poder transferir Agora vamos nos cálculos Pra que vocês entendam Lá no nosso Nós temos um blog Que a gente posta tudo isso Pra vocês também Então fica mais fácil Pra vocês acompanharem As ofertas e promoções Que nós temos AltaRendaBlog.com.br Pois bem Aí você tá vendo lá Que a promoção do dia 18 É dia 20 Então o cálculo Que você vai fazer é o seguinte Vamos supor Que você comprou Mil pontos No Sfera Mil pontos Equivale A 70 reais Com a promoção 50% off Inverno 50 Então você aplica Nos mil reais 50% de desconto Então Mil milhas É igual a 35 reais E quando eu transferir Esses mil pontos Para Smiles Eu vou ganhar o dobro Então 100% de bônus Porque eu sou o cliente Smiles Então mil pontos Vai aparecer na conta Da Smiles 2 mil Pontos Ou seja Quando eu tiro os pontos Do Sfera E transfiro para Smiles Eu estou transferindo o que? Milhas Então Eu tirei de pontos Que é a esfera Transfiri mil pontos Sfera Para Smiles Então Sai pontos Entra milhas 2 mil milhas Promoção 100% de bônus Ok? Estamos entendidos até aí? Pronto E quanto que eu paguei Então Se eu paguei 35 reais Quanto custou Então o milheiro Então você vai pegar 35 reais 35 reais Você vai dividir Então Por 2 mil milhas Então Equivale Vai a 17,50 Ou seja O milheiro Custa 17,50 Deu para entender? Como você transferiu 2 mil milhas Ganhou 2 mil milhas Ali no caso Mil você comprou E mil você ganhou Então Você soma as duas E divide aí Vai sair por 17,50 milheiro E cada uma milha Cada uma milha Vai custar 0,0175 Ou seja Menos que 2 centavos Aí Neste caso É recomendável Que você compre as milhas E 17,50 Por exemplo Eu posso fazer uma venda Se eu quiser vender as milhas Por exemplo A 23 reais Eu ganharia Então aqui 5,50 Então A diferença De 17,50 para 23 É 5,50 Se eu conseguir vender Mais caro 26 reais Por exemplo A 17,50 Eu ganharia 8,50 Esse seria O meu montante de lucro Com as milhas Então O que eu vou fazer agora? Eu vou Entrar no site Da Hot Milhas Na data de hoje Também E simular Eu vendendo as milhas Então o que eu vou fazer? Eu comprei Uma quantidade de milhas Eu vou mostrar para vocês E vou simular O quanto que eu Venderia para Smiles O quanto que eu ganharia Nessa transação Tá bom? Para que vocês vejam O lucro que eu teria Tá bom? Se vale a pena ou não Vender no caso Para Hot Milhas Tá certo? Então eu comprei aqui Compras Número tal 60 mil milhas Tá? Eu comprei 60 mil milhas Tá ok? E paguei E paguei 2 mil e 100 Então se você pegar aqui E descobrir quanto que eu paguei na milha Você vai pegar aqui então 2 mil e 100 Dividido por 60 mil milhas Então eu paguei 35 reais Tá certo? Como eu vou ganhar o dobro 100% Então 60 mil vezes 2 120 mil Então eu vou fazer o cálculo De 120 mil milhas Apesar que vocês estão vendo aí na tela Eu transferi para Smiles 67 mil Eu tinha uma diferencinha De 7 mil milhas Mas o que eu comprei Foi 60 Então a gente vai entrar agora Na Hot Milha E verificar quanto que eles pagariam Nessa condição de milhas Smiles Tá ok? Lembrando que aqui Na cotação da Hot Milhas A melhor performance aqui É para 2 meses Vocês viram que eu paguei 2 mil e 100 reais Em 60 mil milhas Né E A Hot Milhas Vocês estão vendo na tela do vídeo Que eles estão me pagando Em 120 mil milhas 2 mil Duzentos e vinte Né Então se eu pegar aqui 2 mil e duzentos e vinte Vamos redondar Não vou colocar uns quebradinhos não 2 mil e duzentos e vinte Dividido Por 120 mil milhas Eles estão me pagando Dezoito e cinquenta Então eles estão me pagando Um real a mais Referente a essa milhagem E por que eles estão fazendo isso? Porque eles viram Que tem uma promoção Rolando da esfera Com certeza Na data de hoje Até dia vinte Essas milhas Elas vão ficar com preço baixo Na semana retrasada Eu calculei aqui Estavam pagando Vinte e seis reais Então se eles estivessem me pagando Vinte e seis reais Aqui Um milheiro Eu estaria ganhando Um bom dinheiro Em cima Então Dezessete e cinquenta Menos vinte e seis Eu ganharia Oito e cinquenta Por cada mil milhas Então Oito e cinquenta Vezes 120 mil, eu ganharia aqui, então, 1.020 de lucro em cima dessas vendas. Então, é isso que você tem que fazer. Fazer esses cálculos para que você entenda se realmente vale a pena ou não para você. Então, nessa simulação aqui que eu estou vendo da Smiles, referente à data de hoje, no mesmo dia da promoção que está rolando no Santander Esfera com a Smiles, logicamente que eles fariam de tudo para pagar menos. Então, aqui no caso, eles estão pagando 18,50 no milheiro e você pagou 17,50. Não vale a pena. Então, nesse caso, é aconselhável segurar as milhas para quando tiver uma promoção de 23 reais, 24, 25, 26 reais, você poder comprar. Lembrando que a melhor performance é para 60 dias. Agora, nada impede de você vender para terceiros. Se conseguir vender para terceiros também, pegar o dinheiro na hora, aí você teria um lucro também, talvez até melhor que vender para Hot Villas. No entanto, aqui eu não aconselho vender milhas. Eu aconselho que você guarde as milhas, oportunidade de viagens para os sonhos, por exemplo. Conhecer os lugares maravilhosos que o mundo tem aí. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, as condições seriam essas. Agora, Leandro, eu paguei 17,50 no milheiro. Se eu comprar uma televisão sai barato, você vai fazer a mesma conta. Quanto que custa televisão, quanto que você pagou. Você vai sempre fazer essas continhas para ver se você está levando prejuízo ou ganhando dinheiro em cima. E aqui, nessas condições aqui da Hot Villas, logicamente que eu estaria ganhando 100 reais. Mas não vale a pena. Ganhar 100 reais em uma transação dessa não vale a pena. Tudo certo? Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Júlio Leão, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Lucas Amorim, um grande abraço. Jonas Regis, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto